Agora, Luciana Verdolim, durante a fala de Mourão com os nossos colegas da imprensa, onde ele fala justamente sobre o resultado do Enem, existiu um momento em que ele ficou um pouco irritado, não sei se você pode confirmar isso, quando foi questionado se houve algum tipo de rusga. Porque o presidente Jair Bolsonaro falou assim, olha, agora o Enem está dentro do padrão do meu governo. E Mourão já fala o seguinte, não, na verdade nós temos um banco de dados que foi armazenado durante anos e agora está dentro de uma normalidade, não tem nada de diferente no Enem. E aí ele fala o seguinte, olha, vamos parar, eu já disse para vocês que não quero mais entrar nesse tipo de embate. Sou vice-presidente e ele é o presidente. Agora vocês conhecem o Bolsonaro, ele fala o que quer. Olha, foi exatamente isso, William. O vice-presidente e o presidente andaram se estranhando há uns tempos atrás e por conta disso, Hamilton Mourão está muito mais conciliador. E hoje foi até um questionamento em torno, porque lá no Inep, o que tem a denúncia de que o presidente Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, teria feito assédio moral junto aos servidores, exatamente para mudar essas questões do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas vão ser aplicadas no próximo domingo e no dia 28. E Mourão disse que não, não dá para ficar se toda hora acusando o governo de estar sendo autoritário, de estar fazendo assédio, que não é isso que acontece. E ele justificou que as questões, elas podem ser substituídas. Não há prejuízo quando você fala em substituição de questões, porque o banco de dados é imenso. São questões exatamente que já estão prontas para se tiver algum problema. vazou a prova do Enem, o que que precisa ter? Ter questões de stand-by para você substituir a prova. E esse banco de dados é exatamente, atua exatamente nesses momentos em que questões que precisam ser substituídas. E foi isso que o ministro, o presidente, né, em exercício Hamilton Mourão, saiu em defesa de Bolsonaro quando ele disse até lá no Oriente Médio que quer o Enem, finalmente o Enem vai ter a cara do governo atual. Falou lá no, lá em Dubai, o senhor não acha que isso é bastante complicado de fazer uma patrulha ideológica em cima de uma prova nacional? Não, eu não acho complicado não. O presidente fez menção simplesmente a algo que é a ideia dele, pô. Tem liberdade para isso. E o Enem está baseado num banco de dados que foi construído há muito tempo. As questões não estão variando. O governo não mexeu em nenhuma questão do Enem. Não houve alteração em questão? Não, não houve. Questões são feitas aí de acordo com a metodologia do Inep. Foi ruído, então, o presidente? Hein? Foi ruído, então? Que ruído? Essa pessoa que eles conheciam... Olha, vocês conhecem... Pô, vamos botar a bolinha, né? Pô, vocês conhecem o presidente. O presidente, ele tem a maneira de se manifestar. E eu não vou ficar aqui crescendo crítica, não é? Ao presidente, uma vez que eu sou vice dele. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Então, essa pergunta não cabe mais pra mim. Luciana, aproveitando então... Um novo mourão aí, né, William? A gente vê. É aí, a gente vê.